Olá pessoal do Caçadores Cinema e da Somais Pop, bem-vindo a mais um vídeo. Mas antes peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações e acompanhem a Somais Pop na Soul TV. Guerra Civil, filme de Alex Garand, com o nosso brasileiro Wagner Moura como protagonista, ele é protagonista praticamente o filme inteiro, o de Kirsten Dunst. Conta também o Kirsten Dunst, Stephen Harrison, o Jesse Premons. O que é o Guerra Civil? É um filme espetacular, um filme gostei pra caramba, visualmente fantástico. Uma fotografia, a direção de arte, aspectos técnicos muito bons, muito bem dirigido, com ação e também muitas cenas de calamidade, muitas cenas de morte, corpos espalhados em Estados Unidos, num tempo não muito distante, que entra numa guerra civil. E quem entra, que foge do controle, um grupo de jornalistas, liderado pelo Wagner Moura e pela Kirsten Dunst, que é fotógrafa, vão atravessar o país pra chegar até o Austin e conseguir uma entrevista do presidente. Mas junto com ele se juntam o Sam, que era um idoso, e a Jesse, que é uma jovem também que quer ser jornalista. E o que o filme tem? Tem momentos de assassinos de natureza, de um quarto de poder, de um aborto, tem, por exemplo, vale tudo pra conseguir uma matéria, vale tudo pra conseguir uma notícia, não importa se tá tendo tiro, se tá tendo morte, não importa a ética jornalística. Por isso que lembra muito bem esses filmes que eu citei. Não importa, só importa realmente a notícia, no meio de tanto sangue, no meio de tanta morte, no meio de tanta tragédia. Mas em alguns momentos isso vai mexer com as pessoas, vai mexer até com os próprios personagens do filme. Alguns vão mudar radicalmente. Tem uma cena muito boa, uma quantidade de tiros, parecendo até um jogo de joguinho, tanque de guerra, helicóptero atirando. E vai chegar um final espetacular. Guerra Civil é muito bom, mas uma excelente produção da A24. Agradeço a Diamond pelo convite. Então pessoal, espero que gostem do vídeo e até a próxima.